Olá pessoal, o momento é de dar-nos as mãos e o de união. Se existe uma característica comum na advocacia, é a defesa da democracia. A história mostra nosso respeito às instituições e aos poderes que formam a nossa nação. Por esse motivo, lembro que as instituições e os poderes devem servir ao povo, já que na democracia o povo elege os seus representantes. Vivemos um novo tempo. Vivemos um tempo onde a globalização digital entrou de vez na vida das pessoas e ainda mais em um momento de isolamento social devido a uma triste pandemia. Vivemos um momento ímpar onde a sociedade exerce a sua cidadania através de seus lares e com sua voz em redes sociais. Movimentos coletivos têm sido levantados por grupos em nossas cidades. Nossa instituição tem um papel cada vez mais importante. Não apenas estar atenta para que essas representatividades que expressam o desejo dos cidadãos, assim como as decisões dos nossos representantes, não comprometam a nossa Constituição Federal. Temos um papel primordial em respeitar diferentes posições, para que não haja dúvidas sobre o que é uma política de governo para uma política do governo. Estamos presenciando um fórum de múltiplas ideias garantidos pela liberdade de expressão, mas respeitando as importantes conquistas da nossa Constituição e tantos outros alicerces que devem ser defendidos por todos nós. Estamos beneficiando todos os pesos e contrapesos de nossa democracia 24 horas por dia, e é nosso papel defender que esse exercício seja realizado para o crescimento da nossa sociedade e evolução do mais sólido e eficiente regime que custou muito sangue aos nossos pais, avós e representantes. Possuímos ferramentas para defender a nossa Constituição e, com ela, as nossas instituições. E essa instituição está mais do que preparada para defender os interesses da sociedade. Muito obrigado e lembro a todos que ainda sairemos mais fortes dessa crise.